Fala aí, galera! Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com Baldur's Gate 3. Vamos continuar a exploração dessa parte. E olha só que interessante, a gente poderia, ó, fazer uma estratégia daqui de cima, né? Um exemplo com o Ladino, atacando com arco, com vantagem. O importante é que deu bom. Vamos ali, ó. Vamos pra lá. Aonde? Então, por que apareceu isso aí, mano? Nem precisava. Não, tudo bem. O que é isso? Olha quanta coisa. Pera aí. Poção de Fala Animal? Eu poderia ter vindo aqui primeiro. Ai, não acredito, mano. Eu poderia não ter matado. Caramba! Como que eu abro isso aqui? Pera aí. Tem alguma magia? Não, tem um segredo. Foi um mago que selou? Não tenho nem noção. Nem noção, pessoal. E agora? Pera aí, selo de? Selun? Eu estou vivo, então isso é o progresso. Uma oração dedicada a Selun implorando a todos que aceitem as bênçãos da Donzela da Lua e compartilhem da sua generosidade. Pera aí, religião? Quem que tem? Ah, não. Pera aí. Mais um. Magão. Magão. Eu consigo rolar de novo, lendo? É só uma tentativa, cara. Eu não acredito. Uma oferenda de sangue. Tem um livro aqui. Pera aí. Um volume empoeirado que fala do conflito entre as deusas Irmãs Selune e Char. Depois que Selune inflamou o sol e trouxe luz vital e calor para o universo. Da hora. Pera aí, tem alguma coisa a mais aqui? Eu achei que eu poderia pegar isso aqui, ó. Dessa planta. Então, pera aí, ó. Diz ali que a gente pode derramar sangue aqui, né? Só que não cai sangue. Nossa, sugou tudo isso. Pera aí. Quem tem um ataque fraco? Ele? Então, é... E só atacar. Eita, moleque. É, aqui eu vou deixar passar. Estou quebrando a cabeça. Não tem jeito. É, pessoal. Fiquei aqui uns cinco minutos, mano. E não me vem nada na cabeça que a gente possa fazer. Por enquanto, vamos deixar passar, né? Então, aqui eu poderia ter usado o pergaminho de falar com animais. Hum. É esse pergaminho aqui que a gente fala com animal? É esse que eu peguei, não é? De certas criaturas. Será que eu poderia mesmo? Sim. Vem, bora. Não, não se preocupe. Só deixa eu marcar aqui, né? Curou? Marca aqui. Tem um caminho pra cá também. Tem um caminho pra cá também. Então vai. Pra cá também. Colmeia? Olha lá. Meu. Que da hora. Que da hora. Pessoal, eu achei incrível. Olha. Comida, mano. Suprimento. O sistema de comida. Que entra como descanso. Ficou sensacional, cara. Porque, ó. Geralmente, nesses jogos assim, mesmo que o jogo te dá imersão de você pegar o item e tal, É, você não usa pra nada. Né? Ficou muito legal, cara. Muito legal. E aqui? Ai, peraí, peraí. Peraí. Ai, não dá. Mas que porcaria. Ver a coleira dele, hein? Ai, será que eu consigo? Nossa, a dificuldade é alta, mano. Eu não vou gastar. Deixa pra lá. Ai, intimidação. Vamos lá. Tá, aqui eu passei. Dar uma olhada mais de perto nele. E o coração? A cara de pão que é uma colar, lhe cada um nome. A cara de pão. Em assustada. Com um bom, foco, o gado toco. Abra se acarra. mas permanece relacionado ao lado do corpo Peraí, consegui? É, aqui deu ruim Eita! Que isso? Tome o dobro de cuidado no caminho de volta a Baldur's Gate Recebi mais relatos de ataques a viajantes por toda a região Não posso permitir que meu melhor mensageiro acabe de bruços numa vala em algum lugar Daven, é um menino, ele é saudável e perfeito Dele o nome de pai, não, do pai Volte e venha nos ver assim que puder, com amor, Flora Eita, mano Nove dedos? Lula? Nossa, boa piada, né? Ai, caramba Está enterrado Comece a acabar e encontrará objetos de valor suficientes para resolver a questão entre nós Não me preocupe Vem, pega, pega Pega É, o cachorrinho, infelizmente Uma toca aqui É, tem que passar o mouse no cenário, hein? Tem coisa que não mostra Ué, por que ganhou? Por causa do evento aqui? Por causa do evento aqui? Lanche de Ladino Olha o nome Desse cogumelo Opa Que que isso? Ah, é o pessoal lá? Ah, é? Mas espera aí Aqui, ah, aqui é a toca, tá Então sabe aqui? Olha quem a gente encontrou Olha quem a gente encontrou Ah, foi ele que matou? Ué, por que que ele comentou? Hum Hum Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Ahn, saiu mais rápido que pude, não perco meu tempo com criaturas diabólicas Achei que você estava ocupado liderando o pessoal Paladino A honra exigiu que eu levasse minhas viagens para mais longe Ohhhh Ahn 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 Digamos que eu queira esse ouro Onde eu encontraria a relíquia Canção da noite? Ahn 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 Óh, isso aqui virou uma missão É, eu ouvi dizer que o líder dos druidas foi com você E você deixou ele lá para morrer? Me passe esse contrato, talvez encontre a relíquia e salve o druida. Obrigado. Alguém falou para mim que a gente consegue lootear os corpos todos de uma vez, mano. Como que é isso aqui? Tipo, aparece tudo. Hein galera? Espera aí, deixa eu me matar um pouquinho aqui sozinho. Aguenta aí. Pessoal, não consegui, mano. Cara, se tem um jeito, me ensinem aí nos comentários, não consegui achar. Pode esquecer. Espera aí. Oh, espera aí, aqui eu lembro. Ah, aqui tem combate, pronto. Aqui eu lembro. Mochila. Opa. Ah lá, falei, goblin. Volta aqui nessa ponte. Volta aqui nessa ponte. Bem, já que tem goblin ali, a gente já pode tentar combater. Vale nada, né? Só isso aqui, mano. Um jaspe. Oh, uma pá! A gente precisa. Excelente. Ainda bem que eu olhei aqui, batata e tal. A gente veio daqui, né? Ali foi onde o cara morreu, urso-coruja. Então vai pra lá. O quê? Ó, aqui pode ter alguma... Opa! Ó! Pode ter alguma coisa pra lá também, importante. O seguinte, ó. Acabou minhas magias aqui. Acabou. Ah, excelente escolha. Ô, ele tem ainda. Só que eu não vou arriscar, né, mano? Não podemos arriscar. Espero que você não venha me morder de novo, cara. Eu espero, mano. Ah, já descansa. Bora. Tem que tirar daqui, senão pode ir sem querer. Nossa, tem 5, 6, 7, 8... Ah, roubado, roubado. Em uma única aventura? Olha! O cachorrão veio! E aí, cachorro! Ah, da hora, mano. Ah, da hora, mano. Esse acampamento está ficando cada vez mais familiar. Mais aconchegante. Vamos lá, ó. Ali é combate. Desenho de Goblin? Desenho de Goblin? Oxi! Atualizou minha missão, lendo isso aqui? Ah, um Goblin. Uma coroa? Uma coroa? Engraçado, hein? Carta. Peraí, ó. Aqui, ó. Tira o ovo daqui. Cadê o ovo? Ué, cadê? Ué, não estava aqui? Ah, era só um. Pode crer. A gente pode montar uma estratégia aqui? Não, Knight. Está errado, cara. É para cá. Ah, tem um caminho aqui atrás, ó. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Astarion, vai para cá. A gente vai começar o combate, é, com o Knight, e ela, o mago, tem também um caminho para cá. Ah, como que eu vejo a visão mesmo? Ah, já está ali a visão dele, pronto. Então, vai ter um, vai ter um, um Goblin aqui. Pronto, a visão está ali. Só que se ele ficar aqui, não vai adiantar muita coisa, cara. Vou arriscar aqui, que se dane. Tá. Ô, isso aqui é muito louco no jogo, não é? Ai. Eu posso matar ele. Boa. Boa. Anel de cobre. Vale 50. Ovo de galinha. Que da hora. Aí, eu sei. Pera aí, ó. Tem um caixote aqui com dinheiro. Não, Storin. Abaixa a gente, cara. Tá maluco? Aqui, ó. Ó. Goblin aqui. Hum. Já consegui ver, então. Tem quatro. Tem quatro. Pera aí, ó. Tem quatro. Pera aí, pera aí. Pula aqui. Não! Sem querer, apertei o C. Sem querer, apertei o C. O que? O guarda me deixou passar? Intimidação, persuasão. Eu passei pelos seus guardas. Se quisesse te fazer mal, já teria matado todo mundo. Eu posso persuadir aqui. Vamos lá. O louco é hard? Eita por um, mano. É brincadeira, né? Então. Pera aí. Hum. Hum. É o que tem pra hoje. Proteção contra o bem e o mal. O Goblin é... O Goblin não é neutro? Caótico? É, não vai adiantar. Eu acho que não vai adiantar. Só pra entrar em combate e travar aqui, ó. O turno, ó. Da benção. Pronto. Aí... Tem... Tem um em cima de mim. Tem uma escada aqui? Não tem. Bem, entra aí, mano. Ah, tem uma escada aqui, ó. Pera aí. Vem pra cá. Entrou no combate. É. Tentei montar uma estratégia. Quem começa? Ele? Então vamos lá. Ó. Eu posso usar aqui, ó. Uma ação bônus como disparada. Isso é bem interessante no Ladino. Já venho aqui, ó. Aí, aqui, mano. É o seguinte. Ai, não posso. É ação bônus, né? Hum. Bem, ataca padrão. Por que com vantagem? Então, pera aí. Ah, esse aqui não me viu. Esse aqui não me viu. Tchau, otário. Excelente, mano. Aqui eu consigo usar uma das minhas magias preferidas de início de jogo na quinta edição, que é essa aqui, ó. Nesse jogo. Olha isso aqui, mano. Ah, salvou, cara. Tirou quanto? A minha dificuldade é 13. 8 base mais 3 da inteligência, mais 2 da proficiência e... Ele tirou 13. No The 20, que cagão. Que cagão, cara. É, Ladino. É que a gente já jogou, né? Pode crer. Então, encerra. Errou, otário. Errou, maravilha. Habilidade padrão de Goblin. Desengajar. Como ação bônus, se eu não me engano. 75, hein? Mesmo em terreno inferior. Aê, 8. Olha só, quer ver que legal? A classe de armadura que a gente tinha que superar. 11. A nossa rolagem de ataque no The 20. 10. Mais 2 proficiência. Mais 3 da benção do Knight. Menos 2 do terreno difícil. E mais 3 do modificador de sabedoria. Legal, mano. Só nosso dano que foi ruim. Nossa, tinha mais um aqui. Eita, moleque. Bem, ataca padrão esse merda aqui. Pera aí, pera aí. Ó. Errou. Que legal. Ô, magão. Seguinte, cara. Ó. Ha, consegui. E aí? Toma aí, ó. Não, vamos lá. Por que que eu não consigo? Ah, tá pegando ali. Pera aí. Já era. Essa magia é muito forte. Com vantagem ainda de terreno. Essa magia aqui, ela vai usar o teste de rolagem de ataque padrão. Quanto que tá do Knight aí? É 5, né? Mais 5. No nível 5, isso aqui vai pra mais 6, tá? E aí, vai usar o teste em cima da sabedoria pra ver se pega ali o efeito amedrontado. A sabedoria do Goblin é menos 1. Então é muito forte. Olha isso aqui. Se pegar, né? Ah, eu não acredito, mano. Eu tirei um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que timido, então. Pegou. Pô, cara. Quero fazer um negócio brilhante e não vai pra frente. Que porcaria. Salvou. Golpe. Emaranhado. Eu poderia curar ali, só que não vai dar. Não vale a pena enfeitiçar. É melhor matar. Ah, eu tenho 4 nível 1, mano. Toma. Boa. Ah, errou de novo. Ah, é. Se você sair de perto de mim, você vai tomar um ataque de oportunidade, seu otário. Não vale a pena. Já fiz merda aqui, né? Bem. Já que eu já fiz merda... Errou. Curou. Eu acho que ali ele tanca. Tem que matar esse aqui. Muita calma. É, de longe eu não consigo fazer praticamente nada, mano. É verdade, eu esqueci. Ele tem habilidade, né? Desengajar. Não pegou ali. Oh, caramba. Meu dado hoje não tá bom. Ó, tirei 6. 100% essa mordida? Por quê? Peraí. Corpo a corpo. Corpo. Ai, ele... Hum... Pessoal, por que que isso aqui é 100%? Como assim? Só que é uma por descanso rápido. Tudo bem. Eu acho totalmente errado isso aqui no jogo, cara. Tem que ter rolagem, não importa o que seja. Tem que ter rolagem. Pô, brincadeira, hein, mano? Se ferrou então, otário. É... Nível 1? Cadê? Será que ele morreu? Eu acho que ele morreu. Onde ele caiu lá? Caramba, mano. Essa magia é muito boa. É, Knighton. É, aqui não vai ter jeito. Ele vai vir pra cima. Vem com ele. Usa o escudo da Fano Knight. Vai lá. Só tem ele? Ah, tem o que tá aqui embaixo, né? Não, 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 não. Aqui, aqui. Isso. Peraí. Não dá pra você pular daqui, cara? Uh, meu Deus, mano. Ahn, pensa... É. Oh! Daqui dá. Boa! Aê! Boa! Com vantagem, errou. Tá de brincadeira. Ué, ele não tinha me visto e não veio pra cima. Tem que pressar. Vamos. É, você pode ficar aqui já. Opa, opa, cadê o pulo? Ai, porque eu andei, né? Oh, caramba. Como ele tem? Vai. Vai. Acabou? Boa! Junta, galera. Aê! Deu muito bom, hein? Isso aqui é o quê? O louco, três! Então aproveita aí, ó. Não, aqui dá pra deixar assim. Espelho de chão. Prece doméstica. Prece doméstica. Hum! Olha, tem uns... É ogro? Que legal! Lembrei daqui, mano. Caramba! Nem lembrava que tinha ogro aqui. Eita moleque. Pega os itens de alquimia. Tem uma... Laculita. Poção de cura. Poção do sono. Antídoto. É, se a gente for combater ali... Galera, ali vai precisar... Peraí, peraí. Olha, que sorte! Vasculha o porão, aonde? Onde? Vamos ver... Não aprendi... Olha lá, ó. Nível 4, 59. Eu acho que não dá. A não ser... É que eu não tenho visão daqui, mano. A não ser que a gente monte uma boa estratégia, cara. Ó. Ó. Ah, não é tão forte. Marca do ogro. Aumenta o dano em 1d6. O que? O que? O guard... Ah, de novo? Eu vou matar ele, então. Peraí. Peraí. Ah, tinha mais um aqui. O problema... É ele conseguir ver ali. Aí ferrou, mano. Ai. Quem começou? Ele? Com vantagem. Tem mais um. Tem mais um. Tá. Que arco, galera? Com vantagem. Tem mais um. Magão? Faz seu nome, cara. Não me atrapalhe, mano. Cadê o porão que eles falaram? Que viram aqui? Aqui, ó. Pronto. Só termina de dar uma olhada geral. Porque, mano, é muito detalhe. Tá maluco. Meu, o jogo é incrível mesmo. Muito detalhe, cara. Ah, aqui é o portal, ó. Já pega aqui. Aê. Graxa. Interessante. Uma chave. Que eu matei. Oh, um capacete mais um de teste em destreza. Olha só. Então, peraí. Pra ele. Opa. Opa. Muito bom. Vai lá que eu quero ver. Oh. Contente? Ah, isso aqui é muito roubado, mano. Ah, não. Até aqui? Realmente vou ter que abrir votação no canal, cara. Isso aqui é roubadíssimo. Desnecessário. Mano, mais uma dungeon. Volta. Depois a gente vê aqui. O jogo é grande demais, cara. O... Os ogro ali, eu estou pensando. Será que a gente... Diário? Será que a gente vai ali e tenta derrotar agora ou espera ficar mais forte? Uma missão, cara. Uma missão, cara. Aqui? Caramba. Caramba. Peraí. Mate e caga. Ok. Derrote os goblins. Roube o ídolo. A gente pegou na gameplay passada. Investiga o templo. Aqui, ó. O que a gente acabou de pegar. Vasculi o porão. Certo. Elfo pálido. Olha isso aqui, mano. Encontramos um elfo... Não. Um estranho elfo. Que também foi infectado com uma parasita. Eita. Concluída, não. Bem. Ninguém está ouvindo. Vamos ver aqui. Colar de selonita. Não para o meu gosto, certamente. Olha, ela comentou porque é o deus oposto dela. Divindade oposta. Ai, cuidado aí. Teia de aranha. Cuidado, gente. Senão a gente cai aqui. Uma chave. Uma chave. Uma chave. Ae. Tem alguém lá em cima que a gente não luteou? Não se preocupe se eu lutei. Olha um anel. Nossa, muito barato, hein? Para vender. Tem esse aqui. Nossa. Um pacote... De suprimento. Ó. Tem alguém ali. Eita, moleque. Quanto que falta para ganhar um nível, pessoal? Pera aí. Nossa, falta muito. É que aqui eu não sei se dá ainda, hein? Bem, desça no porão. Vamos lá. Que? Inventário compartilhado? Como assim? Eu nem li, né? Que burro. Que burro. Celeridade. No começo do combate, o portador ganha impulso por três turnos. Eita, é muito forte. Então, pode ser... Pode ser... Nela. Ficou bonitona, hein? Entra aqui, então. Aqui a gente veio, né? Não tem nada... Oh, ninguém tem tocha? Mentira! Então, faz o seguinte, mano. Aqui com nós não é brincadeira, ó. Já tem uma poção de cura aqui pra gente pegar. Plantas, alquimia... Uma corda... Eu acho que a gente já consegue fabricar alguma coisa, hein? Com alquimia. Pegamos muita coisa, mano. Oxi! A Siri? Eu achei que era. Onde, onde, onde? Aqui, ó. Eita, um lugar sec... Eita, peraí, peraí. Muita calma, pessoal. Explora com o magão. Magão, eu falei. Diário do Curandeiro. Não, não, não. Pegar, não, não, não. Ler, cara. Ler. Nada. Veneno. Elixir. Elixir. Olha quanta coisa, cara. Olha quanto item. Ó, mais um. Mais uma receita desbloqueada. Tem um baú aqui. Peraí, Knight. Poção da invisibilidade. É raro. Legal. Água, né? Legal. Ah, jogo que roubo. Quatro poção de cura de uma vez. Que isso? Quatro, mano. E aqui? Não pesa muito. Pega aí, vai. Vai que tem alguma coisa atrás? Da parede? Tá, o seguinte, ó. Vamos separar as poções. Quatro. Quatro. Ah, veneno. Peraí. Duas. E o Knight... Nossa, o Knight tem nove poção, meu amigo. Meu, pode gastar. Não, tem descanso também, né? Aí, ó. Eu acho que o jogo tá dando muito item de graça, cara. Muito item. Tem uma tochinha aí pra nós, mano? Alguém tem? Acho que é importante, né? Ah, ninguém tem. Eu vendi tudo. Bem, agora eu vou ficar de olho... É... Pra levar pelo menos uma tocha. Ou duas, né? Vendi sem querer, meu amigo. Salva aqui. E... Deixa eu ver uma coisinha. Alquimia. Por que que eu não consigo aqui? Ah, eu tenho que... Ah, eu tenho que... Extrair? Ah, aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Ó. Ó. Aqui, ó. Sai. Pronto. Ó. Ficou interessante o sistema aqui de criação. Agora eu consigo, ó. Ah, legal. Poção de cura. Ah, legal. Granada, fogo alquímico, cinzas de ambar de fogo. Não consigo ainda. Tudo bem. Só pra gente ver. Vixe, o jogo salvou, hein, mano? Hum... Bem, de qualquer forma, pessoal, o vídeo está um pouco grande. Continuaremos na próxima gameplay. Muito obrigado quem assistiu. Comentários aí embaixo. E até o próximo. Valeu! E até o próximo.